Vota o PV. O PV libera a bancada. Pessoal. Senhor presidente, ao ver o líder do governo derrubar um copo d'água aí. O governo imundou o parlamento. Pois é, eu lembrei da ópera do malandro, o Chico Buarque fez uma música ótima onde ele fala assim Deixe em paz meu coração que ele é um pote até aqui de mágoa e qualquer desatenção pode ser a gota d'água. Olha, a gota d'água vai ser a aprovação dessas medidas e no método que se propõe aqui. Nós queremos discutir o seguro-desemprego, para mostrar que se perde aí sim, o abono salarial e o seguro-defeso, ponto a ponto, por grupos de artigos. Nosso voto é, portanto, sim e é preciso atenção, senão pode ser a gota d'água.